Música JB, hoje eu estou olhos nos olhos com uma renomada médica que com outros três profissionais da área dirigem a clínica Previna que se destaca no atendimento multidisciplinar especializado em vacinação objetivando a prevenção de doenças Falo da cardiologista Yara Santana Olha que delícia te encontrar aqui hoje, muito obrigada Eu sei que você largou o consultório, que você vive correndo Mas vamos bater um papo gostoso Obrigada Clara, fico muito feliz de você ter me chamado aqui Eu acho que esse é um momento muito importante de a gente falar de saúde Poxa, nem me fale, é o que mais precisamos atualmente Vocês são em três diretores Eu queria saber o nome e a especialidade dos quatro já que eles não estão aqui conosco Eu vou contar um pouquinho dessa história como começou Nós somos dois casais, eu e meu marido ambos somos cardiologistas e o outro casal é a Carolina e o Dr. Claudio que ambos são pediatras A Dra. Carolina Mazzucci é infectologista pediátrica O Dr. Claudio Mazzucci é hematologista pediátrico E eu e meu marido, meu marido fez hemodinâmica aquela especialização que faz cateterismo e tudo E eu depois da cardiologia fiz a ecocardiografia que é aquele ultrassom do coração Interessante Mas tudo começou porque eu e a Carol nós somos amigas de infância Nós somos amigas desde três anos de idade De graça Então a gente estudou no São José desde o pré até o colegial Entramos na faculdade fizemos a faculdade juntas nos formamos juntas e cada uma foi fazer a sua especialização Mas a amizade, as nossas famílias são ligadas desde então E a gente sempre pensou em trabalhar juntas porque a gente falou Nossa, a gente tem que seguir nossa vida juntas E a gente não sabia como juntar as especialidades sendo que um é pediatra e outro é cardiologista Como que a gente vai juntar isso? E estudando, indo para um congresso Uma vez ela me chamou para ir para o Rio que era um congresso falando sobre longevidade e vacinação Porque a gente sabe que conforme nós vamos envelhecendo a gente tem que se proteger de algumas doenças E a vacinação mudou a história do curso mundial de algumas doenças que morriam todo mundo morria de muitas coisas E aí foram mudando conforme a gente vacinou Então, quantas pessoas tinham polio e hoje a gente não conhece ninguém que tem poliomielite aquelas sequelas, paralisias e sequelas muito graves que eram limitantes E aí a gente começou a pensar na questão da vacinação E aí a gente resolveu montar clínica Então eu continuo fazendo a parte de cardiologia clínica Continuo atendendo como cardiologista Mas também atuo na questão de prevenção com as vacinas junto com ela Prevenção é a palavra hoje, né Yara? E é o que está certo Para que ficarmos doentes se podemos prevenir? Agora, vocês têm lá especialidades Uma equipe completa, né? São enfermagem, acupunturista, nutricionista, o que mais? A Carolina e o Cláudio atendem como a parte de infectologia E nós sempre estamos buscando Nós temos uma pneumopediatra que atendia lá Por conta da pandemia ela se afastou um pouco porque as duas crianças precisou da atenção especial dela mas esperamos que ela volte em breve E a gente sempre está em busca de parceiros para trabalharem junto buscando nessa questão da prevenção É, você diz parceiros médicos Médicos, sim É que eu vi também que o grupo de vocês, de colaboradores Sim, é A gente tem essa questão de nutrição, acupuntura porque a gente acredita que tudo faz parte O meu sonho, na verdade era que eu pudesse atender tudo desde a parte emocional quanto da parte clínica porque tudo faz um conjunto, né? Então esse é o nosso sonho Então estamos tentando construir isso Olha, todo mundo que fala do seu sonho aqui a vitória é testemunha que acontece Eu sei E a gente vem lutando por isso e eu acredito que é uma questão de, assim é dia a dia e a gente vê que vem crescendo porque é muito interessante que a gente fez uma entrevista para o JB até recente e a nossa enfermeira hoje, chefe de lá ela era a nossa cliente Ela largou o emprego para poder ser nossa enfermeira porque ela acreditou no nosso sonho Claro, e viu, né? Que vocês têm credibilidade E a gente vacinou a filhinha dela desde que nasceu E ela viu que ela se apaixonou pelo nosso jeito de ser e acabou entrando nesse jogo com a gente Olha, fantástico Eu quero entrar um pouquinho com você na questão das vacinas mesmo Perguntas que todos querem saber, né? Assim, por exemplo O sistema imunológico pode ficar prejudicado se vocês aplicarem muitas vacinas? Então, existe uma coisa que se chama calendário vacinal Tá O que é isso? Isso não foi inventado por ninguém Isso foi estudado durante décadas Sim Então, desde que a gente nasce a partir do nascimento a gente tem um calendário a seguir por idade E isso vai De quanto a quanto? De zero a cem anos A cem, tá Então, qualquer pessoa às vezes as pessoas nos perguntam mas meu avô tem noventa anos noventa e cinco ele vai tomar vacina da gripe? Vai Então, não tem idade Agora, algumas vacinas a gente tem uma restrição Então, tem vacinas que idoso não toma tem vacinas que criança não toma Então, a gente segue esse calendário Perfeito Além disso da questão idade a gente também tem outros fatores como assim exposição pessoas que trabalham que são expostas então, profissionais da saúde Então, um exemplo simples por exemplo é a vacina da contra pneumonia Hoje, os bebês tomam Então, as pneumonia ocorrem mais em bebês e idosos Então, no calendário tá lá obrigatório para as crianças e para os idosos Crianças de quanto a quanto? Por exemplo adolescente fica em que grupo? Então, no calendário fixo é adolescente adolescente é adolescente criança é aquela de zero a seis anos Sim Então, no calendário São faixas etárias Faixas etárias Então, quando a gente fala só de idade existe um calendário fixo Só que, aí falando de um adolescente que, por exemplo os pais são muito expostos um adolescente que é asmático um adulto jovem que trabalha na área da saúde ou que trabalha com muitas pessoas por exemplo pessoas que trabalham no porto ou empresas que são mais expostas a pegarem uma pneumonia Elas podem tomar essa vacina na faixa de adulto que é fora dessa faixa de obrigação porque a gente vai analisar aquela pessoa individualmente Sim Então, uma grande diferença que a gente tem do calendário que o Sistema Único de Saúde dá que é o público lá eles seguem um calendário fixo por idade eles não mexem nesse calendário Nós, como a gente chama de saúde suplementar ou saúde individual Então, eu estou fazendo a minha prevenção Então, a gente vai estudar aquela pessoa Agora, uma pergunta muito comum você já deve ter recebido essa a minha vez As vacinas dão reação, Yara? Então, eu gosto de responder isso com bastante calma Sim e não O que que é sim? Toda vez a gente tem eu sempre falo do bebê toda vez que a gente dá uma vacina pro bebê ele fica mais amuadinho ele tem às vezes uma vermelhão no braço às vezes ele não quer comer ele fica mais chatinho às vezes pode até dar um pouquinho de diarreia a criança fica um pouquinho mais enjoada até dá uma náusea mas aquilo costuma passar em 24, 48 horas a criança tá melhor nós adultos podemos ter essas mesmas reações Sim Agora, aí vem sempre a da gripe, né? Eu tomo a vacina da gripe eu vou ter gripe? Não é impossível Por quê? Porque a vacina da gripe é de vírus morto então eu explico assim eles pegam o vírus colocam num liquidificador gigante trituram e aquilo sai pedacinho do vírus então um pedaço ele não consegue causar doença porque ele não é o vírus inteiro Engraçado, eu não ia chegar lá ainda mas já que você falou isso a da covid não é assim? A vacina da covid não é com vírus morto? É, a Coronavac que é essa que o Butantan e a Fiocruz, né? eles estão com essa parceria a Butantan que a gente já tem aqui no estado de São Paulo é exatamente dessa maneira o vírus ele é morto é pedacinho dele Entendi Então não tem como a vacina causar a doença causar a covid, exatamente Agora, o que eu estranho falando ainda da covid é o seguinte nunca nós soubemos de que laboratório as vacinas eram Ah, isso é ótimo Sim, entendeu? Quer dizer, agora com essa o que significa isso para os leigos? É comercial? É, digamos, concorrência? O que se passa? É, eu acho que assim é importante a gente saber que todos os remédios como todas as vacinas existem vários fabricantes e isso existe uma qualidade diferente a gente pode colocar isso para tudo, né? Todas as profissões tem advogado que tem um custo mais barato tem advogado que tem um custo mais caro e tudo a questão cosmética a gente pode pôr para tudo na questão de remédios e vacinação também existe isso por isso que, por exemplo quando os clientes chegam na nossa clínica a gente mostra a caixinha a gente mostra o laboratório a gente mostra a data da validade porque tudo isso faz diferença isso é um diferencial também da rede pública porque na rede pública todas as vacinas elas são multidoses elas vêm várias doses num único frasquinho então elas têm que ir aspirando aquele frasquinho foi na geladeirinha mantendo o clima isso, isso o SUS faz assim a temperatura, né? a rede privada as vacinas elas são individuais então quando você abre a caixinha você coloca diretamente na pessoa e você joga fora então não existe risco de contaminação e um outro grande diferencial é porque não precisa ter uma substância que chama tiomersal que é um conservante que as vacinas do SUS tem que acabam causando mais reações que foi o que você me perguntou então esse é um grande diferencial entre as vacinas do SUS e da rede privada porque não tem esse tipo de substância então às vezes a pessoa fala ah, eu tomei lá no postinho tive tanta reação eu vim aqui e não tive nada é pela forma de conservação é pela forma de fabricação e por não ter algumas substâncias isso é normal eu sou estranho porque é uma guerrilha agora com os laboratórios o que acontece e nas outras vacinas não se escuta isso porque como nos remédios eu vou jogar um pouquinho agora pra minha parte cardiológica então às vezes eu dou um remédio com um nome pro meu paciente pra pressão ele chega na farmácia o moço ali que é balconista muitas vezes nem é farmacêutico ele fala assim olha, eu tenho todas essas opções tudo é a mesma coisa é a palavra de ordem são iguais exatamente teoricamente como é que é feito os similares e os genéricos eu explico eu explico tudo de maneira simples eu falo que assim o remédio ele é igual um bolo ele existe uma receita então todas as fábricas vão pegar aquela receita e vão copiar só que quando a gente vai fazer um bolo em casa a gente usa farinha de um tipo fermento de outro então nunca o bolo da sua casa vai ser igual ao meu com a mesma receita com certeza então os remédios as vacinas elas acabam ocorrendo isso porque cada fábrica vai usar substâncias vindas de outros laboratórios é muito interessante então as reações é ótimo você está falando sabia porque esclarece as pessoas às vezes eu tento falar assim de maneira bem simples claro que tecnicamente a gente falaria de outra forma mas eu acho que é uma forma bem simples das pessoas entenderem em casa porque ninguém precisa ser técnico né agora você vê mesmo na classe médica existe o grupo antivacina qual é a base disso qual é a ligação para esse tipo de coisa olha existiram algumas que agora está muito na moda as fake news que surgiram a primeira coisa que acontece existe uma frase que a gente usa muito na vacinação que é o sucesso da vacina causou esses grupos antivacinas por quê? volto a polio eu quando era pequena eu não tive amigas com polio mas ainda existia um pouquinho de polio circulante hoje se a gente pegar as crianças suas netas elas não conhecem elas nem imaginam mas elas foram vacinadas e por que que hoje não existe essa doença porque todo mundo é vacinado se a gente deixar de vacinar a doença vai voltar porque ela está latente ela está quietinha ela existe só que ela não consegue atacar a gente porque o nosso sistema imunológico está protegido quando a gente toma vacina a gente produz soldados que quando a gente entra em contato com aquele vírus aquela bactéria os soldadinhos vão lá e matam e aí a gente não a gente acaba não tendo a doença agora tem algum grupo que não deve tomar vacina tem restrições de uma maneira geral porque pergunto isso muito de grávida de grupos existe sim por isso que a gente fala muito da questão individualizada né por exemplo pacientes que estão com uma imunossupressão muito grave naquele momento às vezes as vacinas podem ser postergadas algumas vacinas como as de vírus vivos a gente tem vacina vacina de vírus morto a gente tem vacina de bactéria morta e a gente tem as vacinas de vírus vivos atenuados o que que é isso? os vírus esses sim estão inteiros só que como se eles tivessem levado uma porrada então eles estão meio dormindo eles estão grogues só que eles óbvio com substâncias que eles não vão causar a doença só que se eu tiver com alguma imunossupressão muito grave naquele momento eu tenho que postergar eu não posso tomar aquela vacina por isso que a individualização e você perguntar para o paciente e ele ser indicado ele vir com uma prescrição é a melhor forma porque o médico ele já sabe quem é aquele paciente ele sabe as doenças que ele tem e ele sabe as indicações com a indicação mais correta mas as vezes acontece que o paciente chega lá para a gente sem nenhuma indicação sem nada ele chega e fala assim o que vacina eu vou tomar então a gente começa a tirar uma história a gente conversa com aquele paciente a gente vai perguntar a idade dele o que ele faz se ele tem neto se ele não tem neto se ele é casado aí a gente tem que saber quem é aquela pessoa para poder indicar quais vacinas são indicadas para aquela pessoa nossa Yara como você está esclarecendo você sabe que nós já chegamos ao finalzinho do nosso tempo tempo na TV voa você sabe como é o papo mas você volta uma outra vez e tal agora só terminando lá na Previna vocês tem umas condições especiais com empresas com vênios não é isso? eu achei isso muito interessante a gente faz as vacinas lá uma coisa sempre importante mesmo antes da pandemia a gente já tinha esse atendimento individualizado com hora agendada então você chega você não vai ficar esperando nós fazemos a vacinação também domiciliar então você agenda seu horário a nossa enfermeira vai na sua casa com horário combinado agendado ou também para as empresas então a gente vacina empresas desde dois funcionários até empresas a gente já fez empresas de mais de 500 funcionários tudo esquematizado tudo certinho com uma equipe que a gente leva muitas segurança também a forma de transporte então assim até a aderência porque numa empresa se você fala assim vai lá às vezes o funcionário vai ficar eu vou depois eu vou depois mas a gente indo até a empresa ele vai ser vacinado e uma questão que ele vai estar protegido vai proteger a família dele e todo mundo que trabalha com ele nossa perfeito e era qual é a palavra que conduz a sua vida para terminar sonho ah lindinha muito obrigada você assim foi um bate-papo esclarecedor além de muito agradável obrigada pela tua presença obrigada obrigada mesmo pelo convite eu fiquei muito feliz e realmente assim eu amo ser médico eu imagino nota-se nota-se em cada respiro em cada palavra beijo no teu coração querido JB eu acabo de conversar com esse encanto de médica simpática comunicativa falante inteligente pra você e pra todos que ficaram conosco até agora a Yara Santana e eu nos despedimos um beijo já sabe já sabe já sabe